Música O piloto petropolitano Thiago Rizzo, de 33 anos de idade, está participando nesse ano de duas competições pela equipe Top Rally Team, o Campeonato Brasileiro de Cross Country e a Mitsubishi Cup. Na competição nacional, Thiago e o navegador Léo Magalhães, de 40 anos de idade, de Belo Horizonte, Minas Gerais, estão na terceira posição. Estou estreando na categoria nova, que é a categoria Pro Brasil, a gente está estreando um carro novo, um carro muito mais competitivo, e está sendo bem legal para a gente, a gente está tendo um resultado bem surpreendente. Já na Mitsubishi Cup, a dupla Thiago Rizzo e Léo Magalhães venceu a primeira corrida realizada no dia 18 desse mês em Mojiguassu, São Paulo, e são os líderes da competição na categoria Triton ER Master. É um Rally Cross Country, geralmente é feito dentro de uma fazenda, é um percurso mais curto, são três voltas de aproximadamente 30, 35 quilômetros, a gente também não sabe aonde vai percorrer, só que tem o diferencial das categorias. Hoje eu corro na Triton ER Master, então todos os carros são iguais, eles são exatamente iguais, potência, pneu, câmbio, suspensão, exatamente igual. O piloto, Petropolitano, explicou como funciona o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, onde a equipe Top Rally Team participa na categoria Pro Brasil. Ele é uma etapa de aproximadamente 300 a 400 quilômetros, a gente não sabe aonde a gente vai percorrer, qual é o percurso, a gente recebe uma planilha um dia antes e sai para correr, é um Rally de velocidade, quem percorrer em menos tempo é o vencedor. O Petropolitano Thiago Rizzo começou sua trajetória no automobilismo em 2003. Ele é trincampeão brasileiro e em 2015 foi o campeão do Rally dos Sertões. Eu comecei correndo em 2003 de moto, corria Cross Country de moto, motocross, Rally de regularidade. Em 2007 eu abandonei as motos e fui correr Rally de regularidade com carro. Em 2011 eu fiz a minha primeira etapa no Campeonato Brasileiro de Rally de velocidade, correndo com carro 4x2, depois eu fui para mim subir X-Cup em 2011, corri de Pajeiro TR4. E em 2014 já fiz o meu primeiro Rally dos Sertões, fui campeão brasileiro em 2014. Em 2015 tive o sucesso de ser campeão do Rally dos Sertões e fui bicampeão brasileiro também em 2015. Em 2016 a gente conseguiu o tricampeonato na categoria Super Production e agora a gente vai em busca do tetracampeonato no Pro Brasil e o título inédito da Mitsubishi Cup. As próximas provas de Thiago Rizzo são no dia 7 de maio em Botucatu pelo Campeonato Brasileiro e no dia 13 em Jaguariúna pela Mitsubishi Cup. Além dessas duas competições, o Top Rally Team participará nesse ano do Rally dos Sertões, que acontece entre os dias 19 e 26 de agosto, entre as cidades de Goiânia e Bonito. A equipe já está se preparando para disputar o Rally dos Sertões 2017. O segundo maior rally do mundo e é o rally que a gente mais espera. Então a equipe já está começando a se preparar, já está chegando as peças de reposição, os mecânicos já foram fazer curso na Mitsubishi. A gente já está se preparando sim, se organizando, toda a parte de logística, equipe de apoio, carro de apoio, já está se organizando para esse ano fazer um bom Rally dos Sertões. Para vencer a gente não sabe, porque o Rally dos Sertões, como é uma prova muito longa, a gente não sabe o que pode acontecer, pode quebrar um parafuso, pode acontecer alguma coisa, mas a gente está indo bem preparado para apresentar o título na categoria pró-Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri